Antes de mais nada, tudo bem? Obrigado por você dispor aí o seu tempo. Fala pra mim, cara, qual foi a experiência de você ter utilizado esse smartwatch da G-Shock? É o GBD-H1000, né? Ele mesmo. Há quanto tempo você está usando ele? Olha, Tarcísio, eu estou pegando desde o lançamento, já faz mais de seis meses que eu lançado esse relógio. Não tiro mais do pulso, é meu relógio predileto, porque eu gosto de esporte, então eu não preciso mudar e ficar ajustando. Fora isso, eu acho ele robusto, preenche bem, eu tenho um braço largo, então ele é bem da batalha mesmo, né? Quanto você tem de punho, mais ou menos, tem ideia? Uns 19, 20 centímetros? Acho que uns 20, né? E ele preencheu bem, ó. A visibilidade dele é muito legal, você enxerga muito bem todos os gráficos, treino da semana, oxigenação, bússola, ele tem várias funções. Olha que legal, altímetro, barômetro, a bússola digital. O relógio tem todas as notificações que você gostaria de receber durante o seu treino, ao longo do treino, ao longo do dia, ligações e etc. Eu, particularmente, gostei muito do relógio, porque ele atende muito as nossas necessidades. Você ficou mais bonito com o relógio, hein, rapaz? Muito obrigado, ó. E aí, o que eu sugiro, minha utilização? Eu tô impressionado com esse relógio, porque eu desativo as notificações e o batimento cardíaco quando eu não estou treinando. Isso você faz através do aplicativo. Ah, boa, você falou do aplicativo. Foi difícil de fazer o mapeamento, essas coisas? Gente, é um aplicativo super responsivo. Qual que é o que você usa? Eu uso o da própria G-Shock, né, que é um aplicativo da G-Shock. Ah, que legal. Do próprio G-Shock. É, exatamente. Então, quando você define uma atividade, ele te dá todas as características, se foi leve, moderado, seu batimento cardíaco, sua frequência cardíaca, altímetro. Ele tem um gráfico muito legal mesmo. Aqui é onde você andou, a velocidade que você andou. Então, assim, ele vai te mantendo atualizado como que está sendo sua semana de treino, né? Além disso, pra quem precisa ou gosta, ele também monitora todas as atividades de repouso, oxigenação durante o sono. Então, é uma ferramenta super bacana. Fora que é lindo, né? É bonito, né? É um relógio realmente imponente. E a bateria? Dura quanto tempo? A minha bateria, por eu manter as notificações desligadas durante o treino e os batimentos desligados fora do treino, eu acho que eu carreguei o relógio quatro vezes, assim. Durante esses seis meses? É, ela dura aí em torno de... Vinte, vinte... Eu estou com duas... Um mês e meio. Duas barzinhas de bateria e se eu usar constantemente, assim, a cada quatro dias eu tenho que carregar. Quatro dias. Deixar tudo ligado. Tudo ligado. Poxa, quatro dias tudo ligado e desativando durou um mês e meio, mais ou menos. Isso, porque qual é a vantagem desse relógio? Sim. Ele é solar. Ah, top solar. Exatamente, então você consegue carregar, ela está no mínimo, eu precisaria carregar se eu for treinar por quatro, cinco horas seguidas, treino curto de meia hora, não precisa, mas só de deixar no ar livre o relógio já carrega. Pô, entendi, legal. Então, pô, nem precisou da sua colinha lá, você falou tudo de cabeça, então está usando bem o relógio. Ah, essa aqui é uma ferramenta de uso de ar. Poxa, obrigado, viu, Alexandre Serafini, nosso diretor aí, um rapaz que está usando o relógio todos os dias. Obrigado por você ter passado o seu feedback. Foi muito importante aí. Valeu, obrigado, Ale. Valeu, abraço. E aí E aí E aí E aí